E aí Obrigado É uma queda E aí 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 Um pouquinho Ele vai precisar Tá Faz produção que O O Mano Se liga neste vídeo Mano Eu vou adiantar Porque Ele vai ficar O que é, sua irmã? Procurem o aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Boa time, vou continuar na mesma pegada, hein. Vai ter que correr direita, gente. Vai ter que correr direita. Vai ter que correr direita. Vai ter que correr direita. É direita. O que é que é que eu vou falar, Mercedes, é possível. Por que eu não vou? Sensei. Boa time. Vai ter que correr direita. Tchau. 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 Continuar na mesma pegada, hein? A rota é pegar um ataque maravilhoso Você gravou a partida pra ver se foi o ataque mesmo? Eu gravei, mas eu não consigo ver ainda não Bom, depois, depois é mais nada Eu acho que não foi o ataque não, né? Não, ninguém atirou no cara, ninguém atirou no cara Quem que foi que matou um? O Lingo atirou, eu acho que o Lingo matou ele com a dor Eu tô na dúvida, o Lingo tava bem longe do cara O cara tá se aproximando O Lingo tá se aproximando Eu acho que o Lingo matou ele com a dor Eu vou ver o vídeo, depois de terminar essa eu vou ver O sol vindo pra mim A gente pode ver o que é isso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Droga na frente Inimigo marcados Sorçam muita gente, ih lhe Deixa o Manto O Lingo, quer ir para a prisão já? Fazer o riconzinho lá e pegar o dinheiro? Você viu? Contrato de ricon pronto! Vem! Vai! Cata as caixas aí que eu estou vendo! Marquei um equipamento! Carja município! Melhoria de campo disponível! Outra caixa município! Melhoria de campo disponível! Muita caixa município! Peço a pegador! Vou descer! Que é aqui! Oi! Monitora esse daí! Só vou pegar e a gente vai para a prisão! Deixa ele quieto! Ele está quieto aqui! Inimigo aqui! Caralho! Agora eu entro ali! Descobre! Descobre! Não está em mercado aqui! É lá na prisão! O Devin já está lá! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Eu vou lutar! Muita caixa! Não vai te ouvir! Vem comigo! Vem! 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 Ok. Na loja. Vou levar ele. Claro que não. Vou pra cá. Vem cá, chegando. Baixa de armamento indo até você. Toma dinheiro aí pra ver o que você quer fazer aí. O cara tá em frente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Compra os revive. Tem uma pilha de dinheiro aqui. Posse potes de pesquisa. Vai dinheiro aí olha. Compra a ataca, oiganque. Compra colete. Com mais colete individual. Vamos lá terminar o RICOM Ataque aéreo, destruição inimigos, se cobram Terrumbeu o carro aqui Terrumbeu o cara aqui Bola Bola é o marco é um bom só compraram o vant para soltar do vant com 100 munições marquei um helicóptero para a gente o lindo o que quer ficar com a cara no chão ai ó led calibre aqui vou falar de novo eu marquei aqui ó que você tava roado com uma camissão mano boraLingo, bora vem, 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 vem acorda porra você tá aqui ae não, bora, burlão em movimento Tem cara aqui, juro. Tem cara aqui, eu desci. Não era pra meter? É, agora vivo. Eu vou morrer. Vem, juro. Ai, quase morri. Juro, vem a pé, vem a pé. Vai pegando couve a pé aí. Bande aliado acima, começando barredura de radar. Tem dois squad lá. Vendedor marcado. Vendedor aqui. Inteligência assegurada, bom trabalho. Pega aqui. Eu pego. Esquece. É, já tem o veículo ali. Eu vou na frente. Estou com o senhor. Vendedor marcado. Estou sob ataque. Está aqui, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Três. Duas caixas. Dá dinheiro aí. Aqui, ó. Compra o Vant. Compra o Vant aí. Já cumpriu o atacar aí. Caixa aproximando. Realocando a zona secar. Vambora, vambora. Compra o Vant. Vamos pegar a caixa. Emprega de dinheiro confirmada. Tem duas caixas. Meu Deus, meu Deus. O Vant aliado afirma. Começando uma redonda de radar. Vamos pegar o Tata. Oiê. Destruí o M4 nosso. Destruí o M4 nosso. Só um, né? Tem cara aqui. Tem cara aqui próximo. Vambora. Vem. Já pegaram a caixa. Pegaram a caixa. Vem. Vambora. 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 Vai, 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 vai. Pingo, pingo laranja. Pingo laranja. Alguém tem um chute melhor aí? A gente pode ficar aqui, snipando a galera, aí é com vocês, cara. Longe não tá né, a gente podia tentar fazer esse aqui, alguém tem vant? Dinheiro, nós temos pra comprar vant. E aí? Assim né, não tá definida ainda não, velho. Eu acho que precisa. Nós estamos sem gold. Vamos comprar um vant aqui e comprar um vant aqui e vamos lá, velho. Boa! Vamos em dois helicópteros também. Vem! Deixa eu mais com ele. Abacadaki. Tô bem abacadaki. Compre um vant aqui e segura, não toca a barulha não. Comprou! Aí ó. Quero por que perdi um vant. Não, 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 não! É, é. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu tenho coleta. Eu vou trocar aí, esse aqui tá na merda, pega aí Eu vou jogar o meu fora Eu tenho caixa de colete aqui Melhoria de campo disponível Olha a mina Aí, era só a gente ter feito do trem, mas agora já não dá Olha uma caixa de placa aqui Olha os caras já vindo ali já Olha aquela caixa ali Vocês estão tudo de ataque? Ah, eu ia descer o barilho Peraí, vou estar na minha frente aqui Cadê o troço? Cara, vão vindo pra cima, hein? Trouxa tá comigo, quando eles chegarem próximo eu somo Fã de inimigo acima Já sei, vou soltar aí pro centro Eu tô de gols Atrás da rua, cara Sim, claro Eu tô de gols Eu tô de gols Eu tô de gols Já mantei um Já mantei um Ataque de inspeção aliado eminente Vazou, vazou acho que de helicóptero Não sei não hein Vocês não tem Claymore ainda? O helicóptero foi destruído pelo negócio Pelo ataque Então não tem Claymore não, acabou minha Claymore Vou soltar aqui Galera tem um ataque de dispersão aqui Daí que eu pego Cadê? 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 Ah, eu peguei munição Oh meu deus Tá bom, é só para recarregar Claymore mesmo Munição tem pra caramba Seguindo Estação de compra identificada Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ah Atenção Tem uma equipe inimiga de caçando É, se eles não vier outros vão vir A caçada Achei um veículo ali Ó o carrinho O carrinho acabou de vir aqui Aqui em cima Tá indo Esquece isso Tá vindo Hostil chegando na área Olho no céu Pode passar Pode passar Pode passar O carrinho Derrubei um Derrubei um Boa Na clima Na clima Fora na cala Ele tem que ir muito Armando uma clima O cara tá voceando aqui Julio Eles tão puto Eles tão puto Eles tão puto Eles tão puto Não morro Tem um top Pesado aqui Tá indo Recolete pra drop aí Rapaziada Eu tenho Toma Blindagem aqui Boa Já chegando Nova zona segura Não caçada Tem mais Tem mais Eu derrubei Tem mais Ó Caraca Lá 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 É alocado Tem um cara aqui em cima ainda. Capitão, movimentação. Já se movendo. Tem um ataque ralado aqui. Preciso de colete, um só. Não tem. Só toma. Meu último. Só tô fazendo de colete, vou soltar também. Solta. É, boa. Boa, garotinho. Agora sim. Cadê, 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 cadê? Ficaram aqui em cima ainda, hein, rapaziada? Indo por aqui. Tem, tem, tem. Claro que tem. Eles vão rotacionando. Tem que ficar cercado aqui, mano. Tá no site aqui a cima? Não, do cara. Posível de assalto marcado. Ô, ô, quem foi que matou o cara que tava... Opa. Que deu 12, não sei, filho. Ele ficou muito furo. Estava até atrás, ó. Ficou. Esses caras não dá. Esses caras não dá. Esses caras não dá. Foi o mesmo. Esse aqui, ó. Achei uma pistola aqui. Esquece isso. Em movimento. Esquece isso. Ele veio duas vezes. Ele veio duas vezes. Vindo no moto, tá? Esse aqui de trás é um 12. Esse aqui é verde. Alvo, vem aqui. Onde, 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 onde? Tá indo. No azul. Aqui, parado. Alvo, vem aqui. Espera, espera, dá licença, dá licença. Inimigo baixado. Seguindo. Shoot azul. A luta acabou. A área tá limpa. É, fodeu pra nós, né? Bora baixar, bora baixar. Bora, bora. Ih, vantar, vantar. Vamos esperar um tiquinho. Cês tão sem ghost, hein? Carta de armamento aliada a caminho. Compraram nessa loja esse monte, ó. Um vendedor marcado. O cara só esnaipou. O cara já sabe o que ele tá aqui. Já tá esnaipando da gente de lá. Tô mirando. Só corre, só corre. Só corre do posto. Eu ainda não tomei tiro. Entra dentro do posto. Pegue o ghost. Pega o ghost. Quem tá sem. Tô de ghost. Corre, corre. Já chegando. Armando, menina, anti-crunch. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Tá montando ela. Só espera. Só espera. Bota a Claymore aí quem tiver. Para a Claymore ali, mano. Mina anti-tanque armada. Esqueçam o que eu disse. Ignora. Tinho de azul? Ah, atalho. Armando uma Claymore. Armando uma Claymore. Lembrando que tinha carga aqui, né? Reposicionando. Ó, montanha lá, ó. E aí. Caraca. Vamos sem toque, hein? Que a gente vai ser. Se eu perder, né? Vai ficar sem. Mataram ele. Ah, otário. Seguindo. Vou marcar ao vivo, hein? Negócio de pingo, não. Boa. Realocando a zona segura. Tá não. É só ficar aqui e espera. Cara sem matar, né? Tem. Tem cara aqui. Tem visão nenhuma pro outro lado, velho. Tem máscara, velho. Nós tem esse muro. Nós tem esse muro. Nós tem esse muro. Nós tem esse muro aqui, é. Vamos só proteger em volta agora. Olha alguém aqui. Olha aqui atrás de alguém, ó. Reposicionado. Armando, mina, anti-dano. Das costas acho que não vem ninguém. Tomara, vamos ver. Tem gente nesse mercado aqui, não tinha? Tinha, tinha, tinha. Isso aí, nesse mercado. É. Tá chegando. Tem que ficar de olho aqui. Cara passando aqui, ó. Captei movimentação. Passou dois. Segura agora. Resporta aí, amigo. Tem que andar por aqui. Oito pra três, time. Nós tamo completo, hein. Provavelmente somos os únicos. Tem cara atrás desse buzú aqui, velho. Tem máscara, velho. Tem buzú. Tem buzú aqui do lado. Tem buzú aqui do lado. Um pouco na frente dele, Bula. Nessa direção aí. Tem cara. Vai dar pra gente, dá pra gente. Uma só. Só uma. Tem gás chegando. A zona segura realocada. Atrás do buzú. Atrás do buzú não. Vou pegar essa negativa aqui, velho. Seguindo. Tô olhando pra direita, hein. Eu vou motacionar por aqui, ó. Tô olhando aqui. Marca aí. Alvo, bem aqui. Aqui ó. Aqui na pedra, fudido. Sem colete. Tem cara lá, lá atrás daquela cavinha azul. Reposicionando. Tão três canta. Aí ó, isso começou. Tem cara aqui, rapaziada. 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 O que eu vou marcado? Derrubei, derrubei, derrubei. Que morreu. Vai ficar 4 v3, ó. Dropa a munição. Dropa a munição pra mim. O cara que me deu. Passa a minha, eu caí. O cara que me deu. Não tem o máximo pra rotacionar, hein. Vai, 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 vai. Socorro da trávida. Não tem o máximo pra rotacionar. Não tem o máximo pra rotacionar. Deleza, beleza. Ó, beleza, toma a marcação. Não, bula. Eu caio pro gás, eu caio pro gás, eu caio pro gás. Calma. Levanta, levanta Não estou vendo ninguém Aqui é atacante 3, alto em 4 Derrubei 1 Derrubei, deixa eu finalizar, deixa eu finalizar Deixa eu finalizar Ele morreu sozinho Parabéns, vou continuar na mesma pegada Ele morreu sozinho Ele morreu sozinho Ganhamos mais que perdemos essa aí, ó Acho que nós ganhamos 3 e perdemos 1 ou 2 3 5 5 5 6 7 8 9 10 12 15